Aqui é o MC Pimbaway, eu estou fechado com o Rogério do Youtube Penta vagabundo Desenrolei uma puta santinha que só de olhado é um tesão fudido Haha, fiquei galudo porra, ela mexe comigo Com uma troca de olhar esfuminante, distante ela viu o perigo Ai, 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 que isso? É tudo seu querido Eu duvido, tu aguenta uma dessas, que dá de mim perereca Eu duvido, tu aguenta uma dessas, que dá de mim perereca Eu duvido tua pantalma dessas, chica de mim, perereca Ela viu o volume de longe, porque é piroca da vereta Eu duvido tua pantalma dessas, chica de mim, perereca Eu duvido tua pantalma dessas, chica de mim, perereca Não fique com medo que é grande e macio Depois que entra se esquece o perigo Ouvir em mim, a hora é essa Vem me ajudar, mulher A perereca Pula de pula de mim, fica de mim, fica de mim, perereca Pula de bura de mim, fica de mim, fica de mim, perereca Eu duvido, com a perereca, canto bem Desenrolei uma puta santinha que só de olhar dão tesão fudido Haha, fiquei galudo, porra, ela mexe comigo Com uma troca de olhar esfuminante, distante ela viu o perigo Ai, 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 quem é isso? É tudo seu, querido Eu duvido, tu aguenta uma dessas, fica de mim, perereca, pula de mim, perereca Eu duvido, tu aguenta uma dessas, fica de mim, perereca, pula de mim, perereca Eu duvido, tu aguenta uma dessas, fica de mim, perereca, pula de mim, perereca Ela viu o volume de longe, fica de mim, perereca, pula de mim, perereca Eu duvido, tu aguenta uma dessas, fica de mim, perereca, pula de mim, perereca Não fique com medo que é grande e macio, depois que entra no espaço, perereca, pula de mim, perereca Eu duvido, 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 eu Obrigado.